Tá malhando, tá malhando Olha o homem, tá malhando Bora Ei Renateira, vamo nós Vamo nós, galera Agora estoura né moleque, é três O camarinha aqui, galera de live imóvel Olha Hoje é o dia, hein Renateira É hoje, bicho Arrebentar Galera, eu fico entrevistando o Luan lá Ninguém me entrevista Ninguém me entrevista, entrevista Me entrevista aí, bicho Me entrevista aí Ninguém me entrevista Eu falo alto E que tenho uma boa memória Tem mais de mais chuva De arroz da gente Ninguém me entrevista aí, bicho Ninguém me entrevista aí, bicho Ninguém me entrevista aí, bicho